É gente, esse vídeo é um pouco diferente dos outros, o momento que tá acontecendo realmente comigo E eu vim gravar esse vídeo porque tá me incomodando muito com tudo que tá acontecendo E não tô sabendo lidar com tudo isso, então vim gravar pra vocês isso porque, sério, tá difícil Mas gente, como vocês já sabem, quem não tá sabendo, eu estou sendo ameaçada Sim, tô sendo ameaçada e eu não tô sabendo lidar muito bem com isso Mas pra você que caiu nesse vídeo de paraquedas, eu vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo aqui Então fiquem nesse vídeo porque agora vocês vão entender o meu lado, o que tá acontecendo sobre isso Porque, mano, não é muito bom receber uma mensagem de um cara te ameaçando por áudio e te mandando coisa pra fazer todos os dias Isso tá fazendo mal pra minha saúde, tá fazendo mal, tipo, no meu psicológico em tudo Então eu preciso me desabafar com alguém porque eu tô deixando tudo isso em segredo E só pra quem sabe disso, é só os meus amigos, então eu preciso muito falar com a minha família sobre isso Porque tá complicado, sabe? Tá muito difícil Gente, como vocês já sabem, eu namoro com o Zanella faz muito, muito tempo já A gente tá muito tempo junto Mas antes de eu conhecer ele, antes de a gente começar a namorar o Zanella Ele ficava com outra menina, ele namorava com outra menina, né, na verdade E eu nunca fui com a cara dela, porque na minha cabeça eu não gostava dela Porque a atual não gosta da ex-namorada do namorado E eu pensava isso Mas não é à toa porque eu não gosto dela Agora realmente tem uma explicação Agora realmente tem uma explicação porque ninguém gosta dela E depois de muito tempo eu descobri umas coisas não muito legais da família dela Porque realmente me assustou muito Mas descobri que a família dela é toda envolvida com coisa errada Que o pai dela é traficante, que vendia drogas Que hoje em dia ele tá preso Mas quem toca os negócios é os irmãos dela E gente, é super bizarro isso Porque o cara tá me ameaçando, tipo, muito, muito, muito Já já vou mostrar os áudios pra vocês Porque, mano, é muito bizarro, é muito estranho Isso não é uma coisa muito normal de isso acontecer E eu até vou falar pro meu editor e colocar algumas cenas dessa garota Quando eu encontrei com ela Porque, mano, que garota louca também, né? Que isso, ô, para aí, ô, calma aí, calma aí, ô, gente Calma aí, não precisa disso, ô Para, não chuta, não, não, Letícia, que isso? Você é doida, velho Você é louca O problema que você acabou de arrumar Olha Meu Deus, que você tá lindo Meu pai já quebrou pra sair da cadeia, sabe que você vai ver? Você vai mexer com a pessoa errada Mano, o que você vai fazer aqui é comigo, cara? Letícia Cara, nada a ver o que você tá fazendo Não manda isso Deixa eu... Letícia Já mandou, velho É, gente, como vocês viram aí na cena que eu falei pro meu editor e coloca pra vocês A gente começou a se bater, eu bati nela, ela me bateu E falando nisso, a minha perna até ficou roxa Eu não sei o que eu faço mais Eu não devia ter respondido ele Devia ter deixado ele no vácuo Eu não podia ter mandado aquele áudio pra ele Porque, realmente, se eu não tivesse mandado aquele áudio pra ele Certeza que nada disso teria estar acontecendo Mas tá acontecendo, então vou arcar com isso Mas hoje eu vou falar pra minha família Eles não sabem de nada Só sabem que eu estou um pouco pra baixo Mas hoje eu vou falar pra eles porque eu estou assim Vou falar pro meu irmão porque eu tô assim E eu acho que ele vai me ajudar nisso É isso, gente, me desenho de boa sorte E eu não sei qual vai ser a reação dos meus pais E nem do meu irmão Mas vai dar tudo certo Explica um pouquinho o que aconteceu nessa situação Mas é isso Deus tá comigo Amém Eu não aguento mais esses áudios Não aguento mais Gente, meus pais acabaram de chegar onde eu tô E eu vou falar tudo pra eles Tudo que tá acontecendo Porque cansei de guardar tudo isso Porque eles não sabem de nada Mas é isso Agora eu vou ter uma conversa super séria com eles Mãe Vamos? Vamos Preciso falar com vocês meio séria agora Aconteceu alguma coisa? Aconteceu e é muito sério Mentira Aham O que aconteceu? Peraí, eu vou entrar no carro e a gente conversa melhor O que aconteceu? Não, tá tudo bem Não, eu tô bem Só que... Preciso conversar melhor Vou entrar Então entra Vou entrar É, gente É agora Gente Meu Deus, o que aconteceu? Filha, você tem que contar pra gente o que tá acontecendo Você sabe disso É, não esconde nada Pra gente, gente É seus pais A gente quer ser o bem Pelo amor de Deus O que aconteceu? Nem sei como que eu vou falar isso Mas... Tem alguém me ameaçando Quê? Tá louca? Tem alguém me ameaçando Eu vou mostrar o meu nome Mas ameaçando por quê? Você fez? Eu não fiz nada Mas quem é, filha? Pelo amor de Deus E como assim? Te ameaçando? Do nada Te ligando Te seguindo Mandando áudio Essas coisas Áudio? É, e eu já fiz um favor pra esse cara também Quê? Você tá louca, Letícia? Essa pessoa que está te ameaçando Você já fez um favor? Já, mas... Por favor Calma, calma, calma Que eu vou explicar Calma que eu vou explicar Tudo certinho pra vocês Calma Calma, vou explicar Letícia, como assim? Alguém tá te ameaçando? Pelo amor de Deus Me fala isso Calma, eu vou explicar tudo Vou explicar tudo Calma, calma Deixa eu explicar Aí depois você fala Fala Lembra daquela ex-uzanela? Que eu nunca fui com a cara dela Eu nunca gostei dela Ah, eu sei Então, eu falei pro ex-uzanela Mandar uma mensagem pra ela Porque eu queria ferrar com ela Só que na minha cabeça Ela era uma pessoa normal como eu E depois eu descobri que ela não era Tipo, a família dela não era Descobri Descobri que a família dela faz coisa errada Tipo, o pai dela Tá preso Mas antes Ele vendia droga Ele é traficante Fazia muita coisa Você tá se envolvendo com pessoa errada E você não tem nada a ver Eu não tenho nada a ver com isso Eu não tenho nada a ver com isso Na verdade, nem os anelos Nem ele sabia disso também Não, no momento que ele descobriu isso Ele já terminou Ele terminou na hora No momento que ele descobriu E hoje ela levou Ficou com uma raiva de você É, ela descobriu de mim Aí ela começou a fazer umas coisas aí Aí eu falei Beleza, João Vamos marcar alguma coisa Pra ferrar com essa garota Nossa Aí a gente não tinha visão do ex-uzanela Aí depois os anelos explicam Ela te mandou áudio? Mas ela te ameaçou de que jeito? Ela te bateu? Ela só me falou que o pai dela ia sair da prisão No momento que ela falou isso Minha vida virou um inferno Só que assim Por que ela falou isso? Mãe, não fica brava comigo O pai não fica brava comigo Só que eu tapei Estou brava com você Só quero te apoiar em qualquer situação que você está Mas olha o que você fez Eu A gente começou a brigar lá A gente começou a se bater Brigar física? É Puxar cabelo Briga de mulher Nossa Letícia Não, mas a gente está aqui pra te ajudar E ninguém vai ficar te ameaçando não Nós vamos te ajudar filha Pode contar com a gente Mas amanhã a polícia não dá certo Já tem tempo Não, nós vamos na polícia Você foi na polícia sozinha? Não, eu fui com os meus amigos Fui com o João Meu Deus do céu Não, tem que ir, Nina Mas não deu em nada Sabe por quê? Porque você faz um boletim de ocorrência De ameaça E essa situação Ela tem que acabar Certo Mas vocês estão comigo? Claro Sua mãe, seu pai Ele está preocupado com você Pelo amor de Deus Mas só pra te avisar uma coisa O irmão dela está me ameaçando É ele que está me ameaçando, né? Tipo Mandando áudios pra mim Fazendo coisas pra eu fazer E eu fiz um Você fez o que ele mandou? Eu fiz que ele mandou Não, ele falou Se não fizesse Eu ia perder a minha vida Tipo, essas coisas assim Meu Deus do céu Não, é uma ameaça Quando você se sente coagida E ele percebe que é por aí Que ele deve continuar Ele vai incisivo Não, mas daqui pra frente Você não vai fazer mais nada Agora está nas nossas mãos Você passa pra mim Passa o contato E eu vou desenrolar com ele Tá bom? Beleza Então é isso Eu só estou falando pra vocês Pra vocês terem uma consciência De tudo que está acontecendo Nada de mim vai te acontecer Estou falando Porque eu estava com medo De falar pra vocês A reação de vocês Ou vocês brigarem comigo Porque eu fiz o que ele pediu Porque eu estava com medo Não quero perder a minha filha Nem ferrando Claro, claro Filha Você pode contar com a gente E nós vamos resolver tudo isso Você sabe como que nós vamos resolver É galera Já falei com meus pais aqui Já me desabafei Agora só falta uma pessoa Que eu tenho que falar agora Que é o Léo Ele vai ficar muito preocupado Ele vai ficar muito preocupado E eu até estou com medo Da reação dele Vai mesmo Mas Vou ligar pra ele E vou falar que eu estou indo Na casa dele agora Gente, estou ligando pro meu irmão aqui E o número está arriscado Lógico Mas espera ele atender E vou falar que eu estou indo Na casa dele agora Oi, Léo Tudo bom? Mais ou menos Preciso falar com você Eu posso ir na sua casa? Para falar pessoalmente? Muito bem O que foi? Aconteceu uns negócios Preciso falar o que está acontecendo Nós todos temos que ficar sabendo De tudo o que está acontecendo E o Léo também Não pode ficar fora dessa Exatamente Posso ir aí, de boa? Pode Então está bom Então está Estou indo já Beleza Estou indo já, então Tchau Onde você está? Eu estou A mãe acabou de me buscar aqui no meu lugar Então está, então Então está, beijo Beijo, tchau Tchau Isso aí, Letícia Vamos para lá agora Bora Vamos conversar com eles E ver que não vai dar Que real Eu estou com medo Tudo o que está acontecendo E calma Ela não está mais para se proteger Então está bom Então gente, é isso Conversei com a minha família Tudo o que eu mais queria Porque estava tenso Pode entrar? Não está Não seja pelada, por favor Não esteja pelada Mas enfim Preciso falar com você Bem sério De verdade mesmo Só para o problema Só para o problema Seguinte Nem sei como que eu vou te falar isso Nem sei como que eu consigo falar para os pais Mas tem alguém me ameaçando Mandando áudio para mim E essas coisas Tipo Ameaçando o que? Ameaçando Ameaçando Pedindo coisa para fazer Pedindo para ela fazer coisas Para essa pessoa Fazer o que? Tipo Mandar uns negócios Qual a história certinho para o seu irmão? Seguinte Sabe a Exo Zanella? Ah Que eu já te comentei Que eu nunca fui com a cara dela A família dela A gente descobriu esses dias Que a família dela É envolvida com coisa errada Tipo Coisa de crime Tipo Fazendo drogas Essas coisas Traficante Hoje em dia o pai dela está preso Mas quem comanda tudo É o irmão dela E hoje em dia quem? Está me ameaçando O irmão dela Porque eu acabei batendo na menina Vamos dar um pão desse outro também E vamos quebrar ele também Calma A Letícia pode até ir na delegacia Sozinha E não adiantou nada Eu fui em duas frequências Não adiantou nada Você tem que quebrar no meio esse cara Não O pior é que eu não sei Eu vi a pessoa na minha frente E você não me falou nada Não Exatamente Eu estava com medo Até falei Estou com medo de falar com a minha família Não tem que ter medo Você tem que falar mesmo Isso aí você não pode ficar Guardando para você Não pode Isso aí não é Tipo Não é coisa que você faz Você tem que falar para a mãe Para o pai E tem que falar para mim Que Às vezes acontece alguma coisa A gente nem está sabendo Sim Entendeu Eu falei para ela depois Mas eu tipo Estava cansada disso Tipo Eu falei Mano Preciso fazer alguma coisa E pelo menos eu falo para a minha família Que já resolve alguma coisa Não vai acontecer nada Que você Nem vai E outra Você fala com esse cara aí Ele está te ameaçando como Mandando áudio E tipo Não dá para saber a voz dele Porque ele muda a voz dele Pelo Sei lá Um robô Não sei Ele edita a voz E a mensagem do desidentificador Que a pessoa grave Depois muda a voz É Eu mostrei para a mãe Usar áudio Depois Isso Aí fala para a ameaça Vamos atrás Porque daí eu Porque daí eu pego Ligo para o primo A gente vai atrás dele Eu pego ele Nunca me ameaça ninguém Porque se ele está fazendo isso com você Ele pode estar fazendo isso com outra pessoa Outra pessoa Mas está me assustando muito A Letícia contou para a gente agora E por isso que você está com essa preocupação Não consegue resolver nada Ficar moada Chorando Não é assim Falei para contar com a família Mas Léo Obrigada de verdade Eu estava precisando muito Compartilhar isso Tipo Soltar isso Porque eu estava guardando muito Eu não sei nem agradecer né De verdade Isso aí você não pode nem esconder Não sei Porque Se alguma coisa acontece com você A gente não sabe nem o que está acontecendo E tipo assim Eu vou Vou fazer o que daí Tipo Se você nunca me contou Entendeu É só uma coisa que você tem que falar Mas está bom Você é menino Sabe o que acontece Os caras Eles vão tentar tipo assim Amedrontar você Para fazer com que você não fale Mas é pior Porque daí você não conta para ninguém Aí você Começa a ter medo de ir para a escola Começa a ter medo de fazer as coisas Começa a ter medo de sair Aí Aí a gente começa a perceber Que você está estranha Mas eu quero resolver isso De qualquer jeito Porque isso está me sufocando Muito, muito, muito Amanhã eu já vou falar com o primo já E vai atrás dele Para resolver Fala E aí mano O que você está querendo com a minha irmã Tá ligado? Eu acho que é isso Por que eu não conheço a sua voz? O que? O que? Não vou falar, peraí Não entendi O que que falou? Peraí Eu não entendi Calma, calma Ele Você faz de culpa Para a minha irmã Que isso? Ele é irmão Ele é irmão dela É, é Ele é irmão Não, você não vai sozinha Tá louco? É, eu pensei que está me ameaçando Que estava me mandando mensagem Todo dia mandando coisa para fazer Não, você não vai, Letícia Deixa eu saber como é que eu vou responder ele agora É sério? Não, não precisa disso não Não, eu vou responder É, o cara que está me ameaçando Que estou falando para vocês o dia inteiro Não, vai arrebentar ele junto Vai ela Dá vontade de deixar ele Não, vai ela e ele E vai eu e a Letícia Você dá um pau nela de novo E eu vou arrebentar a cara dele